Muito especial! Neste dia 24 de janeiro, com esses três jovens aqui, nós estamos celebrando o Dia Mundial da Cultura Africana e Afrodescendente. Nós queremos conhecer um pouco sobre essa realidade e nós temos aqui então a presença dos jovens do coletivo Baobá, que é aqui de Guaratinguetá, né? Nós temos o Pedro Thiago, que ele é designer e ator, a Suzane de Paula, que é dançarina e professora de hip-hop, e a Mayara Souza também, que é designer. Sejam bem-vindos! Obrigada! Que alegria tê-los aqui, né? Uma alegria realmente! Obrigada pela presença de vocês e a gente quer saber tal qual quem está em casa também. O que é o coletivo Baobá? Bom, bom dia a todos! Meu nome é Pedro Thiago, eu tenho 19 anos, eu sou desenhista, designer gráfico, ator, e eu faço parte do coletivo Baobá, que está aí atuando já faz um ano e meio. Ele estreou aí dia 30 do sete de 2022 e ele é o primeiro coletivo de negros em Guaratinguetá e região e o intuito dele é trazer a educação antirracista e também valorizar a nossa cultura afro-brasileira que está aqui presente na nossa sociedade, né? Hoje em dia tem quantos participantes, mais ou menos? Ah, eu acho que cerca de uns 50, 60, por aí. E essa é a iniciativa? Um pouquinho mais, né? Cada ano está surgindo novos. Que legal, que legal! Novos membros no coletivo e, consequentemente, novos seguidores também que estão ficando por dentro aí do... para conhecer um pouco mais em relação ao coletivo. Então, aí já fica o convite que a gente tiver interesse de estar conhecendo de perto, fazer parte desse movimento. E de onde surgiu essa ideia, assim? Quem que teve essa iniciativa inspiradora? Acho que surgiu de um conjunto de pessoas. Atualmente a gente tem a Mara, a Mestre Morena, entre outras pessoas, que juntamente tiveram a ideia de iniciar esse coletivo para trazer essa presença da cultura na cidade de Guaratinguetá. E não só na cidade de Guaratinguetá, como também em outras regiões. E outras regiões também têm outros coletivos. Então, querendo ou não, vira uma rede, assim, de apoio e sempre voltado em pró da cultura e incentivando essa parte da educação antirracista e a valorização da cultura preta. Trazendo essa presença para dentro aí das cidades. Suzane, a gente fala em coletivo. Sabemos que coletivo, o próprio nome já é um conjunto, né? De pessoas, né? E, neste caso, a gente consegue, com o coletivo, ainda coletar cada vez mais pessoas, aumentar esse número. E, por meio, vocês estavam falando aí, né? De serem atores, de serem designers. E a Suzane, ela também é dançarina e professora de hip hop. Também, com certeza, chama muitos jovens, né? Com certeza. Atrai muitos jovens, né? Sim, a gente... O hip hop, ele vem com essa dinâmica de ser uma arte dançada e que muitos jovens hoje têm procurado muito. E o hip hop também, ele é uma cultura africana também. Uma cultura que vem crescendo. E é muito gratificante poder estar fazendo parte disso e poder trazer mais jovens através da dança, através da cultura e poder mostrar que os jovens, eles podem sonhar. E além do que eles pensam, imaginam e podem concretizar. Muito legal, muito legal. Agora, tem uma palavra, aquilombamento. Muitas vezes, a gente não sabe muito o que falar, né? É aquilombamento. Como é que é? O que é essa palavra? Que sentido tem essa palavra? A gente pergunta e eles ficam, hum, quem vai responder? Bom, o aquilombamento, ele vem de muito tempo atrás. Justamente quando os escravos fugiam de suas fazendas. Eles se juntavam no chamado quilombo, para onde eles lutavam contra essa repressão na época, né? Que era a escravidão. E hoje em dia, nós também lutamos, só que de maneiras diferentes. Trazendo assim, é uma educação antirracista em si, incentivando a não fazer o racismo. Trazendo a nossa cultura presente também, que é muito importante. Então, essa nossa resistência é uma forma de luta que, desde muito tempo atrás, vem sendo seguida adiante. Legal, legal. Irmão, como é bonito a gente ver o jovem também aí, engajado, podendo também mostrar tudo isso e educar as pessoas, né? Exatamente. Eu acho que isso ajuda a eliminar o preconceito, que já deveria ter desaparecido há tanto tempo, né? Mas a gente traz, infelizmente, na nossa história, essa marca terrível, que é o preconceito por causa da cor, da orientação sexual, de tantas outras coisas. Que a gente aniquila e elimina o outro. E é bom, porque aí vocês vão também, nesses movimentos, nesses encontros, né? Explicando, porque às vezes até a própria pessoa que está participando do movimento não tem essa compreensão. E esse conhecimento vai sendo disseminado e a gente vai fazendo com que essa semente da não discriminação, do não preconceito vá desaparecendo da nossa sociedade, né? E pra gente, assim, a gente aprende a nossa história do zero, né? Porque muita coisa a gente deixa passar, então, querendo ou não, é muito importante ter a cultura tão presente dentro da nossa cidade. Por exemplo, hoje em dia tem muitos movimentos que trazem fortemente a nossa história. O jongo, a capoeira, o próprio hip-hop mesmo. Então, a gente acaba conhecendo isso. Isso é muito importante até pra nova geração que está chegando. Se a gente que a gente está aprendendo, essa nova geração, então, vai vir com uma carga de história muito forte e já vai crescer ali conhecendo a própria história. Então, isso pra gente é muito importante. É verdade. A gente que por muito tempo foi defasada, né? Que a gente aprende, tipo, é bem defasado sobre a história. Bem raso, superficial. Exatamente. Aí, fazendo parte desse coletivo, a gente aprende, tipo, muita coisa, muita riqueza e que tenho certeza que essa nova geração que está vindo além da gente vai se sentir muito honrada e orgulhosa de fazer parte disso. Que bacana, viu, gente? Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho, assim, pra nós, né? Qual é a importância, a partir desse momento que vocês participam desse movimento também, assim? Aquilo que vocês perceberam que como a cultura negra pode ser mais valorizada e qual a importância da cultura negra pra nossa realidade também social, histórica? Bem, ela é valorizada, acho que, a partir do momento ali que eu citei aqui alguns movimentos que trazem essa presença muito forte na região. Então, por exemplo, o jogo mesmo, quando tem as festividades na cidade, quando a gente participa desses movimentos, a gente começa a entender um pouquinho mais a história, a gente entende também ali um pouco que o quão isso não tem barreiras. A gente pode, sim, ter essa presença dentro desse movimento e estar aprendendo com eles. E a mesma coisa, o coletivo, ele tá ali promovendo diversas oficinas e atividades que buscam trazer isso pra quem não conhece nem um pouquinho do que é ser preto e a importância disso na sociedade também. Então, a gente tem aí o sarau, a gente tem palestras que trazem essa questão da educação pra incentivar bastante essa parte do teatro. E, inclusive, essas palestras, todas essas atividades que vocês fazem, vocês também são professores ali, vocês também ensinam e partilham a experiência de vocês, né? Sim, exatamente. Pode falar mais essa parte de ser professor. De professor, assim. Então, eu faço parte de um grupo de dança chamado Estilo Livre e a gente vem crescendo muito através dos jovens mesmo. Esse ano, a gente teve um ano passado, né? Pra falar a verdade. A gente conseguiu conquistar bastante coisas, assim, tipo, premiações através do hip hop e poder passar isso pra galera que tá vindo aí é, tipo, mano, gratificante demais. Por exemplo, eu também faço faculdade de educação física e sou 100% bolsista. E poder passar essa minha experiência para os jovens que estão querendo ingressar agora na faculdade ou em algum curso técnico e realizar qualquer tipo de sonho. E eu poder falar, mano, não, a gente consegue, a gente é capaz. Vamos lá, que dá certo, que é tempo. É só a gente investir tempo e investir, tipo, coragem que a gente consegue. Então, poder ser um exemplo e poder também partilhar, assim, com os meus colegas, tipo, a vivência que a gente tem entre a gente mesmo, tipo, pessoal. Mano, é demais, assim. Isso fortalece, né? Não só me fortalece, mas também fortalece o coletivo. Sem dúvida. A Mayara e o Pedro, eles são designers, né? O que vocês fazem? Vocês fazem os posts, os cards, as comunicações? É, inclusive, a logo do nosso coletivo. Ah, que bacana, né? Foi eu que fiz. Olha, parabéns! Obrigado. Então, a gente está muito ligado no site do artesanato em si também, nos eventos que a gente participa, a gente faz nossos trabalhos, nós desenhamos, ela pinta, né? Inclusive, teve o evento da Estação Black Mulher em 2022, eu estive lá fazendo a arte ao vivo, fiz um quadro. Então, assim, trabalho um pouco mais com essa parte artística, hoje eu estou um pouco mais voltada para o design gráfico, mas eu não deixo de lado essa parte que é muito forte em mim, que é a parte artesão, que é uma parte que eu gosto muito mais, que é o manual. Então, trazer essa questão para dentro ali do evento foi muito importante, porque você vê as pessoas parando e olhando a sua arte, apreciando e perguntando, principalmente, tipo, nossa, que estilo que você usou nisso? Ah, como que você fez isso, né? Como você chegou nesse resultado? Então, você vê que é um grande incentivo para quem está em volta. Com certeza, com certeza. Olha, a gente ficaria aqui horas e horas a fio conversando, mas eu agradeço a presença de vocês, muito obrigada por virem aqui, mostrar a força da juventude também, de como o jovem está aí na sociedade, está inserido e precisa, é claro, mostrar a que veio. E vocês estão mostrando isso para a gente hoje, principalmente falando da cultura afro, que é uma cultura que quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende a amar tudo na nossa vida. Com certeza, também, a gente precisa conhecer cada vez mais. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Jena. Obrigada a vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Querem deixar uma mensagem rápida para os jovens negros que estão acompanhando, nesse dia também que estamos celebrando, né? A cultura afro-descendente. Quer não falar uma coisinha? Rapidamente. Ah, deixo aí o convite para estarem conhecendo o Coletivo Baobá e fazer parte desse movimento. Como a gente citou, que tem várias atividades dentro do Coletivo, que qualquer pessoa pode estar chegando e conhecendo, interagindo com a gente. Isso traz uma força muito grande para dentro do Coletivo e desse movimento. Então, assim, o nosso incentivo é que vocês cheguem e reforcem cada vez mais esse movimento. Obrigada, obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada.